Você é o próximo aí pra China ou não? Como é que é? Não sei. É uma boa? É uma boa, o mercado que tá crescendo, né? Mas ainda tem o contrato aqui, como eu falei, agradecendo a mais uma oportunidade, recomeçar do zero, voltar a fazer gols que é o mais importante. Ó o Dada, chega aqui Dada, dois artilheiros, cheiro de gol tá aqui. Aí o Jô aí. Não, mas eu tenho inveja dele, porque ele foi artilheiro da Libertadores. Mas eu consegui quase tudo no futebol, mas artilheiro da Libertadores, o rei Dada não tem não. Isso aí é uma honra pra você, né? Pô, eu sempre agradeço ele, admiro, né? Quem é o ídolo do passado, sempre vai ser ídolo, né? Vim um elogio desse, aquela parte dele, pra mim é gratificante. Eu estive conversando com o pai dele, e o pai dele falou que o Dada era um cara muito profissional, que tecnicamente eu não sou um Jô, o Jô é meu lado do que eu, mas profissionalmente eu fui de uma responsabilidade muito grande, e cheguei nos maiores patamares. E ele tem condições técnicas, é um grande jogador, agora esse momento que ele passou é um momento que ele empolgou com a situação de seleção. Agora ele vai voltar a ser o Jô, porque o futebol ele tem, é só ele botar responsabilidade em cima do profissionalismo e o grande futebol que ele tem. Agradeço pelo toque aí, como eu falei, né? São coisas que acontecem, erros que a gente tem que admitir, deixar pra trás e daqui pra frente é voltar a ser o Jô, que sempre foi. Põe a mão aqui na cabezada. Aí você já dá um queixo no peito, um queixo no ombro. Jô, e é você quem vai garantir a permanência desses números aqui, 547. Hoje, segunda-feira, o João Arthur falou que é 5 mais 4, 9. 9 menos 7, 2. 9 a 2. Então é 547 dias sem perder para o cruzeiro. E hoje, segunda-feira, a gente permanece, ah não, já é terça, né? É 548, então, ó. E aqui, ó, só pra poder dizer, são 14. 548 dias sem perder. Apenas 14. Apenas 14 anos que o Atlético não ganha um título brasileiro, um campeonato brasileiro. 14 anos. Peraí, peraí. Ou seja, 14 anos desde 1971 que o rei da Ná. Ganhamos um título nacional o mês passado. Não ganhamos mais o campeonato brasileiro. 14 anos. E outra coisa, tem mais um detalhe também. 548 ali, o cruzeiro é tetracampeão brasileiro, tetra da Copa do Brasil, Bida Libertadores. Isso aí, eu só tô citando algumas coisas. Então, não adianta. Pode pôr 600, 900, 1.000, 2.000, que não muda a nossa grandeza. Ah, Copa do Brasil em cima deles, Libertadores. Libertadores vocês nem estavam, né? A gente ganhou dinheiro em cima de vocês, Copa do Brasil. 4 taças em 2 anos. Aí, ó. Nesses 2 anos, 4 taças. 2 em cima de vocês. As outras 2 vocês nem estavam participando. Nem 2 anos, não. Em 106 anos. Você tem que fazer a conta direitinho. São 106 anos que vocês precisam, precisaram, levaram tempo, juntaram dinheiro em mão, né? Tá sentindo a tremenda esses anos, né? Foi a mão, já. 106 anos que eles têm vontade para ganhar. Uma coisa... Você ficou brigando aí. O nosso Twitter tá bombando aqui. O meu também. O Fael é a vítima aqui. Daqui a pouco a gente vai ler uma... Tem uma foto do Fael aqui, você viu? Aqui, ó. Tem supermercado, você viu? O Jô... Você viu que moral, hein, seu Jair? Posso vir? Desculpa. O Jô ganhou a moral do Dadá e foi avacionado pela torcida aí naquela partida com o Shakhtar. O Atlético tá certo, tem que apoiar o Jô realmente. É um jogador do Atlético, tem que apoiar porque ninguém é artilheiro da Libertadores à toa. Tem muitos gols com a camisa do Atlético. Errou, assumiu, já tá tomando o chá de cadeira dele com o Levi. Eu tenho certeza que vai voltar a destruir nesse ano. Ele jogou... Ele vai ter jogado, pô. Eu vou colocar ele lá pra que o senhor aplaudiu. Eu acho o Jô, Jô.